Música Galera, sai do AutoRock1967 E hoje eu vou falar com vocês Sobre o que eu aprendi no videogame Não vai ser um chumbo Tão grosso quanto poderia ser Mas No momento é o que eu gostaria De falar com vocês A gente aprende muita coisa no videogame E tem muita gente por ai Que não entende isso Sabe, que pode aprender coisas Com videogame, a gente aprende Aprende coisas legais, aprende coisas bacanas E uma das coisas que a gente aprende Com videogame é ter resiliência Eita nomezinho bonito E difícil de falar E outras palavras A gente aprende a resistir Tá A tomar uma porrada e tentar de novo Como muita gente faz No videogame E muita gente esquece disso No dia a dia Quando você Tá aqui fora Do seu videogame Tá No mundo real E ai de repente Alguma coisa dá errada com você Ai eu vou desistir Poxa Eu não consigo segurar essa onda Porra Tá brabo Tá complicado Não tá funcionando Cara Tenta de novo Pega outra ficha Põe no videogame Tenta de novo Dá reset Dá restart De novo Tenta mais uma vez Tenta mais uma vez Tenta mais uma vez Você pega um gigante O cara é grande pra caramba É uma máquina gigante Eu tava jogando Vai um puxão Tem De um robô gigante Me matando Eu olhei pra ele Falei Não Mas tu vai cair De uma maneira ou de outra Tu vai cair Ai eu comecei a testar E testa daqui E testa uma maneira dali E dá um tirinho aqui Ai quebra uma perna Ai dá outra Quebra um braço Ai eu saquei Cara Machuca tudo Depois quando eu for quebrar Quebra tudo de uma vez só É assim que funciona a vida Se não tá indo num caminho Tenta outro Se tá dando errado Tenta outra maneira Mas não deixa de tentar Porque quando você tenta A única coisa que você consegue É o não É o zero É o perdeu É a derrota E isso você não quer pra você O que você quer pra você É ganhar Todo mundo quer ganhar Todo mundo quer ser feliz Todo mundo quer se dar bem na vida Todo mundo quer ter vida confortável Ter sucesso Ter dinheiro Não queira ser um magnata Pá Viajando de 20 iates No quintal de casa Prontos pra entrar ali no rio Na sua baía E sair passeando pelo mar Não é isso As pessoas não querem isso A maioria só queria ter uma casa Um dinheirinho confortável Pra viver bem Isso é que todo mundo merece O problema é que a maioria Desiste no primeiro obstáculo No primeiro chefão da tua vida A pessoa desistiu A pessoa desistiu lá naquele primeiro chefão A pessoa desiste no primeiro chefe No primeiro anti-chefe Aquele cara que é ali Antes do chefão O cara desistiu Tem gente que desiste Quando tem que abrir o mapa da vida Pra achar o caminho Não Desista Não corra Não larga Pega o osso É esse osso que você quer roer E roer até o fim Porque por incrível que possa parecer Na vida a coisa é o contrário Você primeiro roer o osso E depois você vai comer o filé É isso que você tem que ter na tua cabeça Primeiro eu vou roer o osso Depois eu vou comer filé Porque se você acha Que na vida Vai ser como alguns videogames Que você vai apertar um control Alguma coisa Apertar um ask control Você vai pegar lá no teu nintendinho E tch 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 Meteu o código do Nintendo E rapaz De repente Você vai estar cheio do dinheiro Cheio dos poderes Cheio da riqueza Não é assim Você vai ter que começar do zero E a vida Infelizmente ela é ruim Porque ela bate mais forte que videogame Ela bate mais forte do que todos os chefes de videogame que você quer E detalhe A vida só tem um nível de dificuldade E ela é hard E é permadef Não tem outra É só essa Então Preste atenção Se você quer fazer alguma coisa na sua vida Por você Não é por mim É por você Tenha essa certeza Você vai roer o osso primeiro E depois você vai comer o filé Isso é hora de ficar tocando aviso Entendeu? Sacou? Esse é o meu recado É isso que eu aprendi É uma das lições que eu aprendi com videogame Na minha vida Que serve pra de vocês Hoje o som não foi tão grosso Mas serve pra vocês Pensarem e aprenderem Pensa Aprende com videogame Você aprende com tudo na tua vida É só procurar Onde está Até o telefone está perturbando hoje Está vendo aí? É assim A gente tem que aprender com as coisas Sacou? Você já sabe Faz aquelas coisas lá do YouTube E tal Clica nisso E tudo E clica no sininho Na bazuca Dispara lá Toca corneta Fala com seus amigos É isso aí Ó Beijo pra vocês Bom fim de semana Eu fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto